Estamos no Cerro do Baú, um sítio arqueológico localizado no interior de Venanso Aires. Um local que oferece contato com a natureza, ar puro e excelentes mirantes com vistas para a região. Saímos de Lajeado e acessamos a localidade de Vila Arlindo por meio da rodovia 287. Logo antes do pedágio para quem vai a Santa Cruz do Sul. A partir daí, a localização é por meio de placas nas estradas vicinais. O Cerro do Baú tem entrada livre, mas é preciso cautela para trafegar devido ao difícil acesso. Chegamos na parte da manhã, em meio a uma fina garoa, e fomos recepcionados por uma densa camada de névoa, que nos impediu por um momento de ter a vista da região. Tudo valeu a pena quando a neblina se dissipou e deu lugar ao sol. No topo do Cerro do Baú, você pode fazer trilhas em meio a árvores centenárias e ainda conhecer a imagem rupestre que virou o símbolo do parque. Essa gravura é uma réplica daquela encontrada na propriedade, hoje disposta em museu. Conforme estudo realizado pela Universidade de Santa Cruz do Sul, a marcação é obra dos povos indígenas Zumbu e pode ter cerca de 4 mil anos. As primeiras tribos nômades chegaram na região há cerca de 11 mil anos e, entre as características desses caçadores-coletores, está o fato de procurarem locais abertos e com água, o que é bastante presente no Cerro do Baú. Em uma das trilhas, os visitantes têm acesso à água potável de uma fonte recuperada. A área pertence a Marcolino Coutinho, que projeta investimentos no local. Cabanas para aluguel e um restaurante estão entre as ideias do empresário. A consciência ecológica para que todos tenham a melhor experiência é fundamental. Cada um deve levar para casa o próprio lixo produzido e fazer fogueira lá é proibido. Os visitantes também devem ficar atentos às placas indicando os perigos do local, assim como evitar a ida até a caverna no entorno, antes que haja guia para auxiliar em uma jornada tranquila. Cerro do Baú é um dos locais mais preferidos do pessoal do pedal, um local com a natureza sem igual, uma vista maravilhosa em qualquer parte do morro. E eu, particularmente, é um dos pedais que eu mais faço, venho para cá com bastante frequência. Pelo menos uma vez, duas por mês, eu chego e venho para cá para curtir esse lugar e aproveitar um pouquinho de paz na natureza e relaxar um pouco. Gostou desse destino do agora por aí? No nosso portal de notícias você encontra mais dicas de turismo. Compartilhe com seus amigos. Gostou desse destino do agora por aí? Gostou do agora por aí? Gostou do agora por aí? Gostou do agora por aí?